Olá! Oi, gente! Boa tarde! Gente, só eu mesma, né? Abri uma live sem avisar, normal, né? Nenhuma novidade. Essa live vai ser muito rapidinha. Ei, John! Ô, John, vem aqui! Você tá aqui? Vem aqui, rapidinho. Gente, boa tarde! Como é que vocês estão? Essa live vai ser muito rapidinha. Coloquei aí, fixei o comentário. Day to Fly é o evento que eu vou fazer sábado. Aqui em Alphaville vai ser eu, Paulo Machado e a Grace Giovanni. Gente, vai ser um dia tão especial, vai ser um dia tão maravilhoso. Tô chegando aí. Então, passa aqui. Eu tô aqui na salinha, aqui na plataforma. Aqui embaixo. E aí, gente, eu queria passar pra vocês algo que... Ontem eu passei o dia. Quem tava comigo ontem aprendeu o que significa a palavrinha dia, né? Decisão, intenção e ação. Os três terminam com um, tá vendo? E hoje eu vou falar pra vocês a palavrinha Ari. Ana, o que que faz eu atingir uma alta performance? O que que faz eu realmente ir pra outros níveis? Eu começar a avançar? Eu começar a acessar aquilo que eu preciso? E aí, eu peguei isso em três palavrinhas, que é Ari. Escreve pra mim aí, Ari, que eu vou fixar o comentário de vocês. É o A, o R e o I. Eu vou ensinar pra vocês como essas três palavrinhas me ajudou a ir pra um outro nível. Me ajudou realmente a alcançar novas... Novas frequências. Eu vou falar cada uma e o que que cada uma significa. Pra você poder guardar. Aqui, ó. A Ana colocou aqui. A Ana, deixa eu só fixar o comentário dela. Ô, gente, falar uma coisa pra vocês. Vocês não tem noção da gambiarra que eu fiz aqui. Tá... Eu não posso filmar, né? Porque eu não tenho celular aqui pra filmar. Mas eu peguei um negócio de celular, coloquei. Aí peguei um... As meninas ali, naquelas passas aqui, elas veem a gambiarra que tá pra poder fazer essa live pra vocês. É terrível. Eu vim pra uma salinha reservada aqui na plataforma mesmo. E vamos lá, gente. Vamos falar sobre o Ari. O nosso evento vai ser no sábado, o dia inteiro, aqui em Alphaville. Tá? Eu tava comentando isso com as meninas hoje mais cedo, que vão tá aqui, né? No evento comigo. Que as pessoas não têm noção do quanto é valioso a gente tá em ambientes... É a gente se movimentar. Né? A gente começar a frequentar ambientes que a gente não frequenta. A gente começar a acessar. A tá perto de pessoas que carregam algo que a gente precisa. Pessoas que tão acima da gente. E isso é muito transformador. Eu acho que tudo que eu já vivi até hoje, as maiores transformações que eu tive foi em imersão. Foi quando eu me movimentei. Porque, gente, a gente escutar uma aula, escutar algo dentro do seu quarto, da sua casa, é muito bom também. Porque traz conhecimento. Mas quando você vai pra um outro lugar, quando você se movimenta, né? É só de você, por exemplo, pegar um voo, pegar um ônibus, ir pra um outro lugar, conhecer novas pessoas, ir pra uma nova ambiência. Isso já vai gerar alguma transformação na sua vida. Sabe? Isso já gera algo diferente em você. Por isso que é tão valioso a gente se movimentar. A gente tá nesses lugares. E o maior investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que você investir, é comprar algo, comprar coisas, comprar um carro. É muito bom também adquirir coisas. Mas o crescimento que você tem, quando você investe em você, quando você investe no seu crescimento, ampliar a sua visão. Então, né? Gente, uma decisão dessa pode mudar a sua vida. Pode mudar o rumo da sua vida. Talvez você indo lá, você encontre com outro. Não só o conteúdo que lá será passado. Sabe? Mas talvez você encontre com uma pessoa que vai te abrir os olhos pra alguma coisa. A gente só não pode ficar parado. A gente só não pode estagnar. Ficar no lugar onde a gente tá. A preguiça, ela é o centro de todos os vícios. A gente tem vários vícios, né? Da gula, soberba. A luxúria. Mas a preguiça, ela é o centro de todas elas. Porque a preguiça, ela te estagna. Ela te paralisa. Ela te faz economizar de ser quem você é. Ela te para em você. Porque qual que é a virtude, né? Da preguiça? É a vontade. E a vontade, ela ilumina todas as outras virtudes. Porque quando eu tenho vontade, eu vou e faço. Eu me movimento. Eu me ilumino. Quando eu tenho vontade, eu estou voltada pra realizar aquilo que a minha alma deseja. Né? Fazer o bem. E quando eu tô com preguiça, quando eu estagino, eu deixo o mal vencer em mim. Porque eu deixo de iluminar. Porque a vontade é essa, que ilumina todas as outras virtudes. Então, toda vez que você tá aí dentro do seu quarto, você tá com preguiça, você deixa pra depois, você tá procrastinando, deixando pra depois algo que a sua alma pode estar precisando. Né? Talvez um movimento, um passo. E não é só vir em Alphaville, gente. É qualquer movimento da sua vida. Só de você, às vezes, trocar as coisas de lugar, né? Você arrumar a sua casa, você tirar aquilo que tá com energia parada. Às vezes tá aí com roupa que você não usa, né? Um patins, alguma coisa na sua casa. Porque eu sei que o meu patins eu não uso. Por isso que eu tô dando um jeito de dar pra outra pessoa. Dar serventia pra aquilo que você não usa. Gera essa energia, né? Movimenta tudo. Até a nossa casa. Se você movimentar um móvel de lugar, você vai ver que vai dar diferença na energia. Né? Você mudar o seu quarto, você mudar o ambiente. Imagina movimentar nós mesmos. Imagina você sair de um lugar e ir pro outro. O quanto isso vai gerar de transformação. Isso é muito poderoso. E aí eu queria falar com vocês hoje, que a gente vai conversar muito sobre isso no sábado, né? Que é a alta performance. Que é a gente realmente alcançar novos níveis. Que é a gente poder crescer. Que é a gente começar a viver aquilo que a gente veio realmente viver. Não viver nessa vidinha mediana. Nessa vidinha mais ou menos. A gente precisa começar a se olhar e a suportar aquilo que a gente precisa. Parar de empurrar com a barriga. Sabe? Deixar tudo pra depois. Não deixa a preguiça vencer em vocês. E aí, gente. Esse Ari, eu criei porque foi algo que pra mim faz muito sentido. E pra mim foi tipo peças fundamentais pra eu poder crescer. Pra eu poder avançar. E o A do Ari... Eu já tô olhando aqui. Peraí, gente, a gente passando aqui o tempo todo, hein? Vou pedir as pessoas pra vir aqui ver vocês. O A do Ari é a aparência. A nossa aparência, ela é importante. A nossa imagem, ela é importante. Nós precisamos de cuidar o que a gente comunica. A forma como você se veste. A forma como você cuida de você. Quando você vai em algum evento. Quando você vai encontrar com alguém. E você diz... Não, você não se cuida. Você passa uma imagem que não é boa. Pra você poder alcançar novos níveis. Você vai ter que, muitas vezes, mudar a sua aparência. Cuidar mais de você. Se transformar mais. A aparência, ela é primordial. E ela abre portas. A gente acha que não. Pra nós mulheres, isso é primordial. Porque eu falei isso até lá na live. Lá no DNA. Nós mulheres somos uma extensão de Deus aqui na Terra. A gente reflete o divino. A gente reflete a presença do Espírito Santo. Tudo que Deus criou é belo. Então nós precisamos sim de estar belas. Nós precisamos sim de se cuidar. De entender o que é o belo. Não tem nada a ver com roupa de marca. Com corpo maravilhoso. Tem a ver com você cuidar de você. De você estar bonita, bela. Pra você ser um convite à contemplação. Pra você ser um convite pra aquela outra pessoa olhar pra você e te contemplar. Gente, olha quem chegou aqui. Oi, Ana. Estou me cuidando mais depois do Mephi. Ai, que linda lá. Deixa eu fixar esse comentário. Gente, o Mephi é minha turma de mentoria. Olha quem está aqui. Oi, ele estava... Deixa eu falar pra vocês? Ele estava na live agora. Você estava chegando? Não, estava... Estava aqui, né? E já estava aqui na plataforma. É porque a gente fica numa salinha aqui, reservada aqui embaixo, como a gente vai fazer live. Aí ele me deu, ele foi um dos primeiros a entrar na live. Eu falei, ah, Thor, vem aqui. E aí, tudo certo? Estou falando sobre a Ari. Você conhece a Ari? Não. É o A de aparência. Estou falando da aparência. A aparência é importante? Demais. Não é bom a gente se arrumar? Nossa. Não é importante? Não abre portas? Abre portas. Não muda a frequência? Demais. Gente, eu falo isso, a gente chama aqui de brand. A gente chama aqui de brand. O que é o brand? É você se arrumar. E o tanto que quando você realmente começa a cuidar de você, primeiro que você aumenta a sua autoestima, você aumenta a sua autoconfiança, você fica mais confiante em você, realmente muda. Quando eu trabalhava no banco, no dia que eu ia trabalhar e que eu não arrumava a minha aparência, que eu ia desleixada, eu não conseguia nem fazer negócio. Eu não conseguia fechar as coisas, porque eu não estava me sentindo bem do jeito que eu estava. E aí só deu em casa, trocar de roupa e voltar, você já se sente mais segura, mais autoconfiante. Isso, gente, é aparência. Abre portas. Cuide de você. Cuide da sua aparência. Na pandemia, Ana, as pessoas passaram a trabalhar home office e muitas pessoas não estavam conseguindo ter o mesmo desempenho e foram perceber que era por questão da roupa. Exatamente. A roupa de casa, elas não conseguiam ter o mesmo desempenho. Elas trocaram de roupa e conseguiam ser mais produtivas. E é engraçado que elas começavam a se arrumar dentro de casa. Não é porque eu vou estar em casa que eu vou andar desleixado. Aí elas tomavam banho e arrumavam para trabalhar na sala delas. Só delas trocarem de roupa, não ficarem de pijama, ficarem de qualquer jeito. Elas já começaram a ter melhor performance. Então, para ter essa alta performance, a gente tem que cuidar da gente. Fazer as pazes com o nosso corpo. Nosso corpo é a nossa máquina para você fazer as coisas acontecerem aqui. Realmente, é o seu instrumento. Se você não está bem com o seu corpo, se você não cuida de você, realmente a sua performance vai cair. Aparência, gente, é muito importante. Eu falo isso com o Thor. O Thor, quando ele veio para cá, ele sempre se arrumou e tudo. Mas uns dias para cá, a gente bate o olho nele e fala, Thor, alguma coisa aconteceu que está subindo de nível. A gente percebe que na hora que a pessoa começa a se arrumar, ela sobe de nível. Ela começa realmente a acessar outras coisas. Eu falo, Thor, você está melhorando o seu brand. Isso é verdade, pessoal. Não é? Então, a aparência realmente importa e, ó, toma cuidado com isso. Cuida mesmo. Um cheiro para vocês e aproveita a live. Pega ranking códigos da Ana, que ela tem muito, tá? Ai, Thor. Você vai estar lá, Thor? Ah, o Thor vai viajar, gente. Ele vai para... Pode falar, Ana? Pode falar. Pode? O Thor vai para a cidade. Achei que era surpresa. O Thor vai para a cidade dele, vê a mãe dele. Minha mãe está no marido na cima. É. Nós só tiver. De vez em quando ela entra. Mas não é por agora. A gente não sabe quando vai ser. Vai ser um dia, né, Thor? Vai ser só um dia. Vai ser um dia ele vai. Obrigado, Ana. Nada. Beijo. Ai, gente. Aqui é muito engraçado, né? Mas isso que o Thor falou é muito... E, gente, isso é... Boa tarde, Rafa. Boa tarde, gente. Ó, a Larissa. Mais cuidado comigo. Como eu trabalho com a minha casa. Exatamente. Gente, isso muda a sua frequência. Isso muda a sua energia. Então, o A do Ari é a aparência. E o R? O R, para mim, é o que mais me movimenta. Assim, é o que realmente vai te fazer sair e ir para um outro nível. Vai fazer você realmente começar a confiar. A conseguir acreditar em algo que os seus olhos ainda não veem. O R... Alguém sabe o que pode ser, gente? Eu vou dar uma dica. O R... Eu vou falar uma frase. A gente conhece a árvore. É pelos frutos. O que é o R? Boa tarde, transformar em papelaria. Sempre tá aqui comigo. Sempre vejo você aqui. O que é, gente? A gente conhece a árvore. É pelos frutos. O que é que você acha que é o R? Escreve aí pra mim. Resultado. Uma pessoa, quando ela não tem resultado, ela realmente não consegue avançar. E eu não tô dizendo, gente, resultado... Ó, a Anny colocou. Eu não tô dizendo resultado exponenciais, grandes resultados, não. Você precisa comemorar os micro-resultados. Cada dia que você faz um planejamento e você consegue cumprir esse planejamento, é um passo a mais que você tá dando. É algo a mais. No início, eu também era muito assim, deixava tudo pra depois. Eu não tinha essa alta performance. Eu não conseguia ter essa constância. Porque eu não tinha resultado. Ou eu até tinha resultado, mas eu não dava valor pros meus resultados. A gente é muito imediatista, né? E a gente quer sempre o grande. Gente, quem nasce grande é monstro. Nós não somos monstros. A gente começa pequeno mesmo. Você começa ali com uma pessoa, duas... Eu já fiz live, gente, sem ninguém. Eu já abri uma live e não tinha ninguém. Eu fiquei falando cinco minutos. Eu e eu, assim. Mas eu falando, como se eu estivesse falando, pra duzentas. E aí, gente? Tudo bem? Eu já quero falar sobre isso, isso e isso. É algo que transformou a minha vida. E continuei falando. Porque eu senti no coração. O início, ele não vai ser fácil. Mas você precisa honrar aquela live que você abriu e que tinha uma, duas pessoas. Aquilo já é um resultado. E quanto mais você comemora esses micro-resultados, mais vai te elevando. Mais você vai subindo uma escadinha. Entende? Qual o resultado que você tem hoje e que você não comemora? Começa a pensar hoje. Gente, o que eu já fiz? Quem sou eu há um ano atrás, há um mês atrás e quem sou eu hoje? O que eu já conquistei? O que eu já cresci? Qual o conhecimento, consciência que eu já tive? E comemora esses resultados. Porque eles, sim, vão te dar um impulso pra ter essa alta performance. Pra começar a crescer. Gente, é de resultado e resultado. De glória em glória, né? De glória em glória, de degrau em degrau. Não queira já fazer tudo acontecer de uma hora pra outra. Ou esperar isso. Começa pequeno e é tão bom. Sabe por quê? Porque você vai ter história pra contar. Tudo é storytelling. Gente, tudo é storytelling. Storytelling é muito importante. As pessoas pagam pra ouvir histórias. E histórias transformam vidas. E você tem uma história guardada. Eu tenho certeza que tem uma história aí que outra pessoa, se ouvir, vai dar um boom na cabeça dela. Sabe, vai falar assim, gente, não é possível. Tudo é história. Hoje eu conto, esse dia que eu abri a live, eu vou contar algo pra vocês. Que eu até me emociono quando eu falo. Eu abri essa live um dia que o Espírito Santo me incomodou. E eu falei, ah, nem marquei, não vou abrir. Aí eu abri a live e comecei a falar o que tava no meu coração. Comecei a falar, essa live tá salva. No meu Instagram, é uma das primeiras. Comecei a falar, falar, falar. Gente, entrou duas pessoas na live. Duas. Eu falei uns cinco minutos sem ninguém entrar. Sozinha. Eu e eu. Nem meu esposo entrou no dia. Porque eu não tinha avisado também que eu ia fazer live. E aí, depois de uma semana, acho que foi ali uma semana, foi um pouco menos. Uma moça me mandou um direct no meu Instagram. Falando assim, Ana, eu tô escrevendo essa mensagem chorando. Porque de madrugada, eu abri o Instagram e caí numa live sua. E eu assisti a sua live. E eu tava desmotivada na minha vida. Eu tava querendo me suicidar. Eu tava querendo tirar. Não falou suicidar, ela falou tirar a minha vida. Eu tava querendo tirar a minha vida que eu não havia sentido mais. Pra estar aqui, que eu tô em depressão profunda. Só que assistindo a sua live, você fez nascer uma luz dentro de mim. Eu até arrepio, gente, quando eu falo. Porque nesse dia eu fiz a live pra duas pessoas. E aí, o Espírito Santo falou comigo, não deixa de fazer. Faz. E é isso que é esse resultado, entende? É você não querer já ser grande. É você começar pequenininho, de passo em passo. Começa a fazer o que precisa ser feito hoje. Nem que seja um mínimo, gente. Nem que seja, assim, aquilo que parece que é mínimo, né? Que parece que é pouco. Mas é uma sementinha. E a gente vai plantando essa sementinha. Olha, achei, ela escreveu. Hoje eu consegui, hoje eu consegui me organizar melhor. E já consegui ler 53 páginas do livro da semana. Ai, que linda! Que linda! E isso já é um resultado. Né? Comemore os resultados. Sempre, gente. Se dê recompensa. Fala, olha, quando eu terminar de ler esse livro, eu vou fazer, eu vou me dar isso. E olha pra você. A gente é muito crítico com a gente mesma. Né? A gente olha pra gente como, é, sempre eu acho que não tá bom, que não tá legal, que eu preciso fazer mais. E isso vai bloquear. Isso vai, isso não vai deixar você ter alta performance. Se você olhar, eu tenho certeza que todos vocês aqui carregam grandes resultados. É porque vocês que não olham pra vocês e assumem isso. Nossa, a gente sente a paz no Espírito Santo com você, Ana. Ai, Rafa! Obrigada! Segunda vez que eu te vejo, você é maravilhosa. Ei, Salete! Seja bem-vinda, meu amor! Que lindo! A gente tem uma live cedo, gente, que é um devocional. Né? E hoje a nossa live foi tão poderosa. A gente falou sobre intimidade com Deus. E eu trouxe algumas passagens bíblicas e foi muito forte mesmo. E a gente realmente começa o dia de uma outra maneira, né? Com uma energia diferente, assim. Com algo que não é nosso, na verdade, né? Algo que vem do céu mesmo. Que a gente se enche do Espírito Santo. E aí, comemore esses resultados, tá? Você tem resultado. Talvez não é aquele que você queria, que você espera. Mas ele vai chegar se você comemorar os pequenos, né? É como se fosse um tijolinho de uma casa. Cada tijolinho que você coloca ali é um pouquinho que você tá avançando. E aí sim, você vai conseguir alcançar novos níveis, tá? O A, então, é a sua aparência. Para as mulheres, isso é muito importante. Mulheres, vocês refletem o Espírito Santo em vocês. Então, se arrumem. Estejam belas. E isso é uma luz que vem de dentro, tá? Não é de fora. Eu sei que muita gente se arruma muito por fora, mas não cuida do interno. Tá? Aparenta é importante, né? O brand, o marketing pessoal, né? Você tá bem com você e você realmente transparecer. Isso é bom. Mas não se esqueçam que essa luz vem de dentro. Você precisa cuidar do seu mundo interno. Você precisa cuidar daquilo que você carrega. Entende? Pra você realmente conseguir transbordar isso pra outras pessoas. Gente, a energia, ela chega antes que você. Percebe quando você tá num ambiente e alguém chega? Você sente a energia daquela pessoa antes dela abrir a boca. Antes dela falar qualquer coisa, você já sentiu a energia dela. Aí você fala, gente, ou tem uma energia pesada, ou energia... Por quê? Porque a energia chega primeiro. Quando as meninas falam aí comigo, Ai, Ana, eu sinto uma paz quando eu te vejo, né? Tudo é energia. Porque você realmente emana isso. E a energia, gente, ela não mente. Ela não mente. Você não tem como disfarçar a energia. Entende? O dia que você tá mal, todo mundo percebe. Hum, você tá mal hoje, hein? Você acordou meio assim. Aí você pode falar, não, tá tudo ótimo. Mas a pessoa sabe que não tá tudo ótimo. Entende? Porque é a sua energia. Energia não tem como mentir. Quando a gente realmente, né? Começa a cuidar do nosso interno. Eu falo isso muito porque eu sou apaixonada pela alma humana. Né? Eu sou psicoterapeuta. Tô formando agora minha pós em psicologia. E quanto mais eu mergulho na alma humana, quanto mais eu entendo. Gente, eu tô descabelada hoje. O que é isso? Quanto mais eu estudo a alma humana, quanto mais eu mergulho pra dentro, eu vejo, sabe? O quanto a gente precisa se conhecer. O quanto o nosso maior tesouro tá dentro de cada um. O seu maior tesouro tá dentro de você. E aí, como é que eu acesso esse tesouro, Ana? Fazendo a sua integração. Olhando pra dentro. Trazendo aquilo que você, às vezes, não quer olhar. Sabe? Aquilo que você ainda não aceita em você. Que você acha que é feio. É no nosso pior que é o nosso melhor. É na hora que você mergulha. Na hora que você se conhece. Que você vai achar o seu maior tesouro. Quando você enfrenta. Quando você suporta. Muitas coisas na vida a gente vai ter que suportar, gente. E o problema, o maior problema, né? Que a gente não quer suportar. A gente não quer sentir a dor. A gente quer viver no acomodado, no gostosinho. Você quer viver sempre no confortável. Você não quer se olhar de verdade. Por isso que eu ouro muito as minhas alunas. Eu ouro muito as meninas que andam comigo. Porque é o sim que elas deram pra se conhecer. Pra se mergulhar. Pra poder olhar pra si. Pra assumir a autorresponsabilidade sobre a sua vida. Pra realmente encarar a vida com mais verdade. Com mais realidade. E isso vai fazer elas alcançarem níveis muito maiores. Vai fazer elas realmente trazer pra fora aquilo que tá dentro. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. E aí eu só consigo ser essa pessoa se eu cuidar disso aqui, ó. Do meu mundo interno. Gente, e o nosso mundo interno, ele existe, né? É partes nossas que não são boas. A gente tem muita dor. A gente carrega muitos traumas, muitos choques. A gente tem muitos vícios. E é por isso que se eu... Tem uma frase que fala, né? No documentário. Eu tô até estudando com as meninas. Eu mandei pra elas lerem. Que é o da sombra. Que fala. Ou você usa a sombra. Ou ela vai usar você. Se você não se conhecer, se você não acolher o seu pior, se você não olhar com verdade pra você, isso vai dominar você. Isso vai ser mais forte do que você. Entende? Então a gente precisa se conhecer pra aprender a controlar as nossas emoções. Pra governar sobre as nossas emoções. Parar de viver por instinto. Parar de viver igual bicho, né? Eu vivo pelo que eu sinto. Eu tô com vontade de fazer, eu vou lá e faço. Eu tô com desejo disso, eu vou lá e como. Se eu quero fazer isso, eu vou lá e vou sem ter controle. Sem ter domínio sobre os meus sentimentos, as minhas sensações. Sem governar sobre o meu corpo. Eu falo que pessoas assim, a gente é muito imatura ainda, né? Ainda somos muito imaturos e muito infantis, muito crianças ainda. E aí a gente precisa sim de crescer, de amadurecer, de evoluir. E um dos pilares pra isso é a autorresponsabilidade. Assume quem você é. Olhe pra você com muita verdade. Com muita verdade. Ana, é fácil? Não é. Por isso que a maioria das pessoas não consegue. Não querem, na verdade. Não é que não conseguem. É porque elas não querem te olhar. Porque esse olhar vai doer, gente. A gente encarar nós mesmos não é fácil. A gente encarar nós mesmos dói. Se olhar, dói. Eu tô procurando umas músicas aqui pra colocar. Vocês estão percebendo? Peraí, gente. E um dos pilares é a autorresponsabilidade. Agora eu queria que vocês pegassem o I, né, gente? Do Ari. Do Ari, né? Então, o A é a aparência. O R, resultado. Comemore os micro-resultados. Boa tarde, Paula. Minha lindeza. Gente, como vocês estão nessa tarde? Eu tô aqui trabalhando tanto, gente. Não acredito no dia de hoje. Ei, Gal, sua lindeza. Ei, Jéssica. Eu amo minhas alunas, gente. Minhas alunas são muito lindas. E aí, vamos falar do R. Do Ari, do I, né? Ai, o I é muito importante. O I é aquilo que eu mais busco na minha vida. É o que eu mais busco na minha vida hoje, fora Deus, né, gente? Deus, pra mim, Ele é o centro de tudo. Eu não dou um passo sem Ele. Só que o I, ele é muito importante. E é o que a gente mais precisa. Chama integridade. Você sabe o que é integridade? Escreve pra mim integridade que eu vou fixar o comentário aqui. Então, gente, coloca Ari pra mim. Aí, coloca A, é aparência. A, é aparência. A, é R, resultado. E I, integridade. A Ana colocou identidade. A identidade também é muito importante. A identidade, na verdade, ela é quem nós somos, né? Quando a gente... A identidade tá lá no pilar pra gente poder alcançar novos níveis, né? Então, ela vem antes. Antes da integridade é saber quem nós somos. Mas, a gente tá falando hoje de alta performance. Então, ser íntegro. O que é ser íntegro? Muita gente fala, né? Usa essa palavra e tudo. E é o que eu busco na minha vida. Integridade é você fazer aquilo que você fala. É você ter congruência. É você falar... Muitas vezes a gente fala, 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 mas a gente não faz aquilo que a gente fala. A gente não tem realidade de vida. Eu posso estar aqui falando com vocês mil coisas, mas você vai olhar a minha vida. É por isso que anjo e integridade tem resultado. A gente conhece a árvore pelos frutos. Eu, as pessoas que eu sigo hoje, as pessoas que eu realmente me inspiro, os meus mentores, a primeira coisa que eu olho é os frutos. Olha pros frutos dessa pessoa. Ela realmente tem uma realidade de vida que ela quer viver. Sabe? Ela realmente... Ela fala que ela vive, né? Os frutos dela. Igual, se a pessoa fala de família, ela tem uma família estruturada, uma família feliz, uma família próspera. Ela realmente tem frutos. Ela realmente tem uma realidade de vida condizente com aquilo que ela tá falando. Porque a gente conhece a árvore, são pelos frutos. Por isso que resultado é tão importante. importante pra nós. Se eu não tivesse resultado na minha vida, vocês não iam nem me dar credibilidade. Se eu não tivesse... Eu pedi demissão do banco, eu mudei de cidade, eu mudei de estado, eu deixei minha família, eu vim pra cá pra seguir um propósito, eu recomecei do zero, eu comecei a fazer minhas primeiras lives. Tudo isso é micro resultados. Se eu vim pra vocês e falo que uma decisão pode mudar a sua vida, porque eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. Eu tive coragem de largar tudo, uma estabilidade, um emprego que eu era super reconhecida, tinha acabado de ser promovida pra gerente de plataforma. Quem é do banco? Aqui eu não sei se tem alguém do banco, mas eles sabem. Eu tava com um cargo super bom, uma carteira, gente, de milhões. Super bem no banco, sabe? Já com um patamar bem elevado lá de promoção, e eu larguei tudo pra seguir o propósito, pra recomeçar. Então, se eu não tenho resultado, quem sou eu pra vir falar de poder de decisão com vocês se eu não tomei nenhuma decisão importante na minha vida até hoje? Entende? Por isso que a integridade, ela é muito importante. Eu preciso falar aquilo que eu vivo. Eu preciso, antes de eu querer ensinar, eu preciso ter uma realidade de vida. Entende? E é fácil, Ana, não é. Porque muitas vezes, por exemplo, eu venho falar com vocês de família e eu... Minha família não é perfeita, né? Eu não tenho, assim, a família maravilhosa, margarina. Ninguém tem. E ninguém tem. Mas eu falo daquilo que eu vivo. Entende? Eu falo das dificuldades, eu falo dos desafios, eu falo da minha realidade. Eu falo, gente, não é fácil. Mas a gente tem um caminho pra poder seguir. Entende? E não existe você ser um pouco íntegro ou mais íntegro. Não existe meio termo. Não existe... A integridade não é morna. Ela não é meio a meio, não é em cima do muro. A integridade, ela é a totalidade. Integridade é a plenitude. Integridade é quando eu reconheço. Existe uma... Nós, né? Falando psicologicamente, falando, né? Na psicologia analítica, Jung fala muito da luz e sombra. O consciente e o inconsciente. Existem em nós. Nós somos seres doais. Eu carrego luz, mas também carrego sombra. E quanto maior a minha luz, maior a minha sombra. Quanto maior os desafios que você viver, maior é o seu propósito aqui na Terra. Por quê? Porque você vai ter mais conhecimento daquilo que você carrega. Né? Quem foi curado, consegue curar. Quem foi tocado, consegue tocar. Né? Aquele caminho que você passou, você tem autoridade pra falar sobre ele. Porque você experienciou. Isso é uma realidade de vida pra você. Entendeu? Eu já passei por esse caminho. Por isso que a gente fala que conhecimento é muito bom. Né? Muito bom a gente aprender as coisas. A gente conhecer as coisas. Só que conhecimento, se você não coloca em prática, de nada serve. De nada serve. O conhecimento, pra virar sabedoria, você precisa colocar ele em prática. Você precisa trazer ele. Eu falo isso com as minhas alunas. A gente faz um MEF, gente. Todos os dias. Agora, terminou na terça passada, né? Porque a gente... A minha imersão ia ser sábado, mas vai ser só o próximo. E vai ser a formatura delas. E aí, a gente fazia todos os dias. Eu falei com elas. Falei, a gente precisa de praticar aquilo que a gente aprende. Assiste uma live, já abre outra pra falar aquilo que você aprendeu. Já começa a praticar. Porque, gente, caderno cheio de anotação, isso aí todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu quero saber se a gente consegue colocar na prática aquilo que a gente está aprendendo. Entende? Porque falar é muito fácil. Nós sempre... Tanta gente fala tanta coisa. E na hora que você vai poder ver a realidade de vida dela, não tem nada daquilo. Integridade é isso. É a totalidade. Integridade é você integrar luz e sombra. Integrar... A gente fala muito a psicologia, né? Que eu estava falando agora. Quando eu me conheço, quando eu faço esse mergulho pra dentro, quando eu me olho como eu sou e eu trago, né? Aquilo que eu preciso curar em mim, aquilo que eu não... Sabe aquilo que você esconde até de você mesma? As coisas feias que há dentro de você? Quando você olha praquilo, você começa a integrar. Isso é integração. Pra Jung, chama individuação. Individuação é eu olhar pra mim com o olhar de verdade, o olhar mais verdadeiro. E entender. Eu carrego isso. Mas eu não sou só isso. Eu carrego muitas coisas, muitos desafios, né? Muitas coisas que não são tão legais. Mas eu também sou essa luz, né? E eu faço uma integração. Isso é a totalidade. Totalidade. Quando uma pessoa, ela não quer se olhar, não quer se conhecer, fica só com uma parte, ela não consegue ser íntegra. Essa parte que ela fica, ela vai ter que usar até uma máscara. A gente chama de persona na psicologia analítica, né? Ela usa uma máscara pra poder fingir ser aquilo que ela não é. Quantas pessoas, gente, vivem com máscaras hoje? Quantas pessoas, né? Até a cara de bonzinho, de bom moço, de puritana, de tantas coisas. Eu falo isso muito. Eu falei com as minhas alunas, né? Mas eu falo isso em toda live, gente. O que vocês veem em mim é um reflexo que há em vocês. Mas eu erro tanto quanto vocês. Sabe? Eu não quero carregar nenhuma máscara, sabe? De boa moça. Porque nós todos, porque eu já integrei a minha sombra. Eu sei do mal que há em mim. Entende? Eu sei daquilo que eu carrego. Eu sei do que eu enfrento. Eu sei dos bastidores da minha vida. Nós precisamos de ser mais sabedores. Os bastidores da nossa vida. O que que passa por trás? O que que eu sinto? O que que eu vivo que ninguém vê? Quem eu sou quando ninguém tá olhando? O que eu faço quando eu não tô perto de ninguém? Isso é ser íntegro. É você olhar pra isso e você integrar isso em você. E não rejeitar. Porque se você rejeita, você vai sim colocar uma máscara e querer ser aquilo que você não é. Né? E querer ser aquilo que as pessoas acham que você é. Entende? E tira essa máscara. Sabe? Tira essa... Essa... Isso que você não é. Sabe? Isso que você quer fingir que você é, mas você não é. E aí quando você tira a máscara, você se mostra. E quando você se mostra, você mostra a sua luz. Você mostra aquilo que você é. E você tá integrando a sua sombra. A sua sombra não te domina mais. Entende? Ela não assume esse lugar mais. Por quê? Porque você já integrou. Por isso que a integridade pra mim, gente, ela é muito poderosa. A integridade pra mim, ela é algo assim, que eu levo pra vida. E quanto é difícil sermos íntegros. O quanto é difícil a gente realmente falar aquilo que a gente... Fazer aquilo que a gente fala. Né? O quanto é difícil a gente integrar a nossa luz e a nossa sombra. A gente assumir quem nós somos. tirar essas máscaras. E o quanto é importante pra você atingir essa alta performance e você olhar pra você com muita verdade. Você integrar isso, sabe? Fazer essa integração de quem você é de verdade. Isso vai te dar um poder tão grande. Porque é no teu pior que há o seu melhor. Quando você realmente mergulha pra dentro. Quando você começa a se conhecer, você vai acessar o seu maior potencial. Quando você começar a se escavar, né? e a se olhar lá nas suas profundezas, lá na sombra que há em você. É lá que você vai conquistar o seu melhor. É lá que você vai encontrar o seu melhor. Então, não queira fugir. Olhe pra você com mais verdade, com mais integridade. Nós não estamos aqui pra ser perfeitos. Nós estamos aqui pra sermos totais, pra sermos real, pra alcançar essa totalidade. Pra eu integrar a minha luz e a minha sombra. pra eu poder me conhecer e saber quem eu sou. E aí, quando eu sei disso, gente, você tem noção do poder que vocês vão ter. Ninguém consegue te derrubar. É como se fosse um monstro que há dentro de você. E esse monstro tá na gaiola, doido pra ir embora, pra sair dessa gaiola. Se você não olha pra esse monstro e acolhe ele, dá amor pra ele, integra ele, ele vai fugir e causar um estrago na sua vida. Ele vai fugir e realmente vai te expor, vai causar muito sofrimento em você e nas pessoas. Mas quando você para e fala, deixa eu olhar pra mim. Deixa eu fazer esse mergulho pra dentro. Deixa eu entender o que que eu carrego. O que que eu preciso de integrar em mim. O que que eu preciso de reconhecer. Tira as máscaras e começa a se olhar de verdade. Aí você vai conseguir alcançar um poder. Porque é lá, lá nas profundezas que tá o seu maior tesouro. É quando você mergulha, é quando você se encara, é quando você se olha que você consegue o seu maior potencial, acessa o seu maior potencial. Você precisa escavar. Teve uma vez que eu perguntei numa live pro Pablo, né? Eu quero alcançar maior autoridade espiritual, quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero, o que que eu preciso fazer? Ele falou isso comigo. Escava. Cava mais. Cava mais profundo. Mergulha mais. Não tenha medo de se conhecer. Não tenha medo de se olhar. não tenha medo de olhar praquilo que você é de verdade. A Érica falou aí, libere perdão, gente, isso é poderoso demais. Hoje de manhã eu falei sobre isso na live, né? Mais cedo. Olhe pra você, se perdoe, né? Integra, gente, muito daquilo que a gente não viveu ainda é por um estado de não perdão. A gente não se perdoa, perdoa outra pessoa, isso trava, bloqueia a nossa vida. Gratidão a você. Quando me destrave no seu evento Alta Frequência em fevereiro, nossa, meu livro que estava guardado, eu terminei domingo, já saí na editora pra ter liberdade. Nossa, Érica, que coisa linda. Eu lembro desse evento da Alta Frequência. Foi aqui em Alphaville. Na verdade, eu palestrei nele, né? Eu fiz uma participação início do ano, gente. Que lindo de que você estava lá. Que coisa linda. É tão bom ler esses testemunhos. Que coisa boa. Achei ele. Autoconhecimento. Vivendo e aprendendo. É Tânia, linda. Seja bem-vinda. Exatamente. Seja você mesma. Gente, e ser a gente mesmo, muitas vezes não vai ser tão bom, né? Porque a gente não tem só parte boa em nós. E aí que está a nossa... A gente aceitar a nossa humanidade. Por que você não aceita o outro? Porque você não aceita você mesmo. Então, se você não se aceita, dificilmente você vai aceitar. Se você não aceita os seus erros, não olha pra tua humanidade. e ver que você também erra, que você também cai, que você também tem os seus pecados, você para de julgar o outro, para de apontar o dedo pro outro. Você começa a aceitar a humanidade do outro. Porque você aceitou a sua também. Antes, você aceitou, você se olhou primeiro. Por isso, quanto mais autoconhecimento a gente tem, quanto mais a gente vai avançando e vai tornando pessoas mais maduras, as nossas motivações são outras. A gente sai daquele egoísmo, daquele ego, de querer tudo do meu jeito, da minha forma, de querer que as pessoas atendam as minhas necessidades, é o que eu quero, que as pessoas precisam fazer. E quando algo sai de errado, quando algo sai que não é da forma que eu quero, pronto, o mundo acabou. Isso é muito egoísta. Isso a gente fala que são pessoas muito imaturas. Quanto mais madura você vai ficando, mais você muda as suas motivações. Mais você consegue olhar para o outro com esse olhar mais benevolente. E como que a gente vai, Ana, sendo mais íntegro? Olhando, acessando essa integridade real, tirando máscara, sendo mais verdadeiro, primeiro com a gente mesmo. Seja mais verdadeiro com você mesmo. Primeiro de tudo, olhe com verdade para você. Olhe no espelho e fale, olha, eu carrego isso e isso e isso. Eu tenho isso e isso dentro de mim e eu acolho e eu dou amor. Sabe por quê? Porque só o amor cura. Só o amor cura e o amor tem nome. Por isso que eu falo de mãe, eu falei também do poder da oração, de confessar, de abrir teu coração para Deus, de falar tudo, sem reservas, de ter intimidade. Isso é intimidade. Quando você se rasa, quando você fala, você começa a se integrar, porque aí sim você começa a alcançar essa totalidade. Entende? Você começa realmente a ir para esse nível de se aceitar como você é, de saber que tem um lado ser humano, uma humanidade sua que é fraca, que falha, que existem ali traumas, dores, choques, que existem coisas que não são tão boas, mas você integra, não pode rejeitar isso. E você olha para aquilo e você, o que é o integrar? É dar amor, é acolher. E aquilo não te domina mais. Aí sim, você começa a governar. Aí você coloca o teu espírito para governar a sua vida, não a sua carne. Aí sim, você começa a alcançar esses novos níveis. Isso é consciência, é maturidade. Eu começo a ser mais madura, eu começo a crescer. Luquênia, que lindo, que bom que você está aqui. É Luquênia CN Golarte. Boa tarde, Rosângela, seja bem-vinda. Fala comigo no PV, por favor. Eu falo, Tânia. Manda uma mensagem para mim. Ei, Fran, maravilhosa. Gente, eu amo ver minhas alunas aqui. Sim, você me deu um abraço, você é linda. Ai, Érica, acho que eu lembro de você, sim. Que lindo que o seu livro ficou pronto. Você tem idade para ser minha neta, mas estou aprendendo muito com você. Oh, meu amor. E eu tenho certeza que eu tenho muita coisa para aprender com você. todos nós temos muita coisa para aprender um com o outro. E me invadi, falo isso no meu livro. Que coisa mais linda. Parabéns, viu? E todo mundo aqui também tem capacidade para poder escrever um livro, para poder deixar a sua história pode curar vidas. Você, a sua história de superação, você carrega remédio para outras pessoas. Aquilo que você viveu, você pode, outras pessoas precisam da sabedoria que você carrega através da sua realidade de vida. Todo mundo, gente, tem algo para ensinar. Todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Eu falo que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vivo, quanto mais eu mergulho em mim, mais eu sei que eu não sei nada. Mais eu sei que eu sou uma aprendiz da vida. E que eu preciso aprender muito ainda. E a gente começa a ativar muitas virtudes. A gente começa a desenvolver as nossas potências, desenvolver as nossas virtudes. e aí sim a gente começa a ficar mais madura, olhar para o mundo com outros olhos. Não ser guiada por aquilo que eu sinto, pelos meus instintos, mas ser guiada pelo espírito, por algo mais elevado. E aí não é mais as minhas vontades, os meus desejos, os meus prazeres. É para algo maior. Não é mais sobre mim. É sobre outras pessoas. Eu estava contando numa live uma vez que eu passei por um desafio muito forte há um tempo atrás. pessoal, sabe? É que eu confrontei algo que eu precisava curar em mim. Porque quando a gente já tem consciência, você sabe que quando algo acontece com você, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. E aí estava doendo muito. Gente, era uma dor que parecia que rasgava o peito, assim. Já sentiram essa dor de doer aqui, assim? Que é uma tática ideia de arrancar o coração de tanto que dói. E aí eu estava doendo muito e sofrendo muito. E aí eu comecei a orar. E eu já sei que não adianta fugir. Não adianta distrair. Não existe atalho. Se eu me distrair, se eu não suportar essa dor, por isso que eu falei que muitas coisas a gente vai precisar de suportar na vida. Se eu quiser, eu podia me distrair, eu podia ir para outro lugar, eu podia fazer outras coisas, eu não precisava, né? Mas se eu não tivesse consciência, porque eu sei que não é mais sobre mim. Então eu sei que eu preciso passar por aquela dor. Por quê? Porque na hora que eu passar por aquela dor, eu vou poder ajudar outras pessoas. Porque depois que eu experienciar aquilo, depois que eu viver aquilo, eu vou carregar um caminho. Eu vou carregar algo para falar com pessoas que vão estar naquele mesmo caminho. Falar, olha, eu já passei por isso e eu sei. Isso que é não ser só sobre você. Entende? É sobre outras vidas. E aí eu lembro que eu só orei e falei, Senhor, fica do meu lado. Me dá a mão e fica comigo aqui, porque está doendo. Eu chorava, chorava. Eu caí no chão e ficava chorando e pedindo, Deus, só fica do meu lado porque eu vou suportar essa dor. Porque eu quero passar por isso. Porque tem vidas esperando por mim. Tem pessoas que eu vou ajudar se eu conseguir enfrentar e suportar essa dor. Eu vou começar a ter um caminho para poder ajudar elas. Isso, quando a gente começa a entender que não é mais só sobre nós. Entende? A gente está aqui para evoluir, para ajudar uns os outros, para poder falar da nossa história para outras pessoas, para poder ser esse instrumento, esse canal onde a gente possa passar essa mensagem. Não é sobre mim, entende? Não tem nada a ver comigo. A única coisa que Deus quer é o seu coração. Então, quando você coloca o seu coração disposto para ele, ele começa a fazer as maravilhas na sua vida. Aí sim, você começa a experienciar. E essa força, gente, não é nossa, sabe? eu, por exemplo, era muita dor. Se fosse olhar para a gente, a gente é muito fraco ainda. A força não é nossa, é uma força do Espírito Santo. É algo que é sobrenatural. Então, muitas coisas você quer tentar sozinha, você quer fazer sozinha, você está dando conta de tudo na força do seu braço. Para um pouco, pegue esse problema que você tem hoje. Hoje você tem um problema, hoje você tem algo que está tirando a sua paz, algo que você precisa resolver. Ao invés de querer resolver dar conta de tudo e controlando e ligando e brigando e gritando, para, respira. Coloca isso na mão de Deus. Fala, Deus, eu não vou sozinha porque sozinha eu não dou conta. Sozinha eu não consigo dar um passo. Então, eu preciso de você. E eu entrego isso nas suas mãos e que seja feita a tua vontade. Você não precisa, nós nunca estamos sozinhas, sozinhas, né? Nunca. Sempre está do nosso lado. Só que a gente se esquece disso. A gente ainda quer dar conta de tudo, né? O nosso ego, a gente ainda se perde nessas coisas terrenas e esquece de qual é a nossa identidade. Não quero dar conta de tudo. Olha, Rosângela, já suportei uma dor que não imaginava passar, mas pedi a Deus. Exatamente, Rô, a gente acha que não vai dar conta, né? Mas não é uma força nossa, é algo maior, sabe? É algo que vem do céu. Gente, então é isso. Passei pra vocês o Ari hoje, né? Aparência, resultado, integridade. Isso é necessário pra gente realmente alcançar uma alta performance, pra gente começar a alcançar o novo nível, né? Cuide da sua aparência, cuide de você, esteja bem com você, faça as pazes com o seu corpo, veja o que eu posso fazer hoje pra eu estar melhor comigo mesma. Um exercício físico, parar de comer alguma coisa, né? Parar de beber, parar de... O que eu preciso fazer pra poder é... Ficar de... Fazer as pazes comigo mesma, pra me sentir melhor e faça, tá? Mas baseie isso em princípios, não baseie em regras, porque se você basear em regras, isso vira uma disciplina e vai ter um sofrimento pra você. Agora, se você basear isso num princípio, isso vai virar um lifestyle, aí você não vai querer parar mais. Se você quer cuidar da sua aparência, você quer cuidar de você, coloca um princípio, o princípio da vida, meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, não é qualquer coisa que eu coloco pra dentro, não é com qualquer um que eu vou entregar o meu corpo, porque eu conheço a sacralidade dele. E aí, não existe uma regra pra isso. Quem vive de princípios não precisa de regras. A gente vive com algo maior, entende? É maior do que... do que aquilo que há em mim, assim, do que a minha força terrena, sabe? e porque se for por regras, a gente vai cair. Se for por regras, você vai até falar assim, eu não posso comer, eu não posso fazer isso agora, mas daqui dois, três dias você cai. Aí você tá lá fazendo tudo de novo. Você tá lá fazendo o mesmo problema. Agora, você é baseado em princípios, você não vai. Princípios são fundamentos, princípio tem raiz, tem base, né? E os princípios Deus criou todos até o sétimo dia. Então tá tudo criado já. Gente, tudo que a gente precisa já foi criado. A gente só precisa acessar. Acesse aquilo que você precisa. E a gente acessa em primeiro lugar é aqui, ó, na nossa imaginação. Visualiza aquilo que você quer viver, visualiza aquilo que você precisa. Comece a realmente declarar. A palavra tem poder. Eu fiz uma live só sobre palavra esses dias. A palavra tem força, a palavra é semente, a palavra cria. Deus criou o mundo através da palavra. O verbo se tornou carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra. Comece a pensar o que você tá profetizando, o que você tá falando, né? Isso gera vida, isso cria. Ou então destrói. Ou então, né, derruba pra baixo. Comece a usar a sua fala pra edificar. Comece a falar coisa que você nem vive ainda, mas fala. Profetiza, declara. Declara a vida que você quer viver, declara as conexões que você quer fazer. declara a cura que você precisa. a palavra, isso é que eu tô falando de palavra aqui, nem tinha isso aqui, mas a palavra tem muito poder, muito poder. Comece a declarar a vida que você quer viver e agradece. Porque quando a gente agradece, a graça desce. Quanto mais você agradece, mais a graça desce. Gente, a gratidão é um estado de espírito tão poderoso. Você agradece até por aquilo que você não tem. Continua agradecendo, continua agradecendo e a graça vai vir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, não deixe de agradecer. Agradece por tudo, por aquilo que você já tem. Tem uma passagem vim que ele fala, se você é fiel no pouco, Deus te dará o mundo. Seja fiel naquilo que você já tem. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm motivos, muitos motivos pra agradecer. Se for olhar para as bênçãos que vocês têm na vida, eu tenho certeza coisa que todos têm. Então, comece a agradecer aquilo que você já tem. Quem é fiel no pouco, ele honra no mundo. Gente, amo a vida de vocês. Queria que todos vocês estivessem aqui comigo no sábado, na minha imersão, que vai ser muito poderosa, vai ser muito linda. Eu amo passar esses dias, esse tempo pra cuidar da gente. É tão poderoso quando a gente olha pra dentro, quando a gente realmente se enche pra poder levar isso pra outras pessoas. Se você soubesse o quanto é poderoso a gente se conhecer, o quanto é um investimento em nós, é o melhor investimento que a gente pode fazer na vida. Às vezes você fala assim, tô com preguiça de ficar um dia lá. Você não tem noção que uma decisão dessa transforma a sua vida, modifica tudo, te leva pro outro caminho, abre caminhos. Mas cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. só declara que você quer viver algo novo, que você quer viver algo sobrenatural, que você quer alcançar novos níveis, tá? E vai ser lindo. Muito obrigada, gente. Amo a vida de vocês. Anota aí o Ari, né? Aparência, resultado, integridade. Ontem eu falei do dia pra vocês, que é decisão, intenção e ação, né? E amanhã eu vou trazer outra, tá? Outra sigla pra gente poder realmente ir pra outros níveis. beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima, viu? Beijo, beijo. Quem quiser ir no meu evento sábado, o link tá na bio, tá, gente? Só vem, que vai ser muito poderoso, tá? Beijo, 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 uma excelente terça pra vocês. Amanhã eu tenho live com o Paulo Machado, meio dia. Vou divulgar aqui pra vocês, tá? A gente vai falar sobre o poder do hábito. Quero viver algo novo, sobrenatural. Amém. Já declara. É tão poderoso isso, gente. Isso é muito poderoso. Quando vocês declaram isso, já. Porque na hora que você declara, eu vou viver, eu vivo algo novo, o universo já começa a se movimentar pra trazer algo pra vocês. Parece que não, mas é. Tá? Porque a nossa mente ainda, né? A nossa parte humana é muito limitada ainda. Viu? Então elas não conseguem enxergar isso. Mas só declara, vocês vão ver o movimento que isso vai dar. Tá? Não desistam. Beijo, beijo. Beijo, salete, sua linda. Beijo, transformar em papelaria. Sempre tá aqui comigo. Paula, linda. Um beijo. Um beijo, Rô. Rosana já tava comigo hoje de manhã. Não tava, Rô? Eu acho. Beijo, Sheila. Deus é muito lindo. Amém. Ele é, gente. Ele é lindo. Ele é... As coisas dele não tem muita lógica não, viu? E você pode saber, quando não tem lógica é porque é ele mesmo. É muito incrível, é muito maravilhoso. Amo vocês, viu? Beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.